O programa de revitalização da bacia do rio, batizado pelo governo de Novo Chico, vai promover ações de curto, médio e longo prazos e outras permanentes para melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível para diversos tipos de usos. Proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura hídrica para usos múltiplos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação. Iniciativas para recuperar e preservar a vegetação e o rio e ações de educação e fiscalização ambiental e de estímulo à irrigação e ao uso sustentável dos recursos têm o potencial de beneficiar até 12 milhões de moradores da região. As ações do programa são paralelas à transposição do rio, que já alcançou cerca de 90% de conclusão e é prioritária para o governo. A transposição hoje é uma realidade e nós devemos apoiá-la, fazer com que ela sirva para os seus propósitos. E agora o governo do presidente Michel Temer está dando uma atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás. Está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver novamente. Michel Temer destacou a importância dessa iniciativa. Eu até proponho que nós todos aqui, ministros, num dado momento, senadores, deputados e demais agentes públicos, possamos fazer um gesto simbólico indo plantar árvores ao longo do São Francisco. Acho que seria um gesto útil para a nacionalidade.